Forte abraço para os amigos do YouTube, bom estar com vocês aqui no canal W Sports News. Vou falar um pouquinho dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada com algumas surpresas nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Temos ainda a rodada de hoje, mas ontem está na tela, a gente vai acompanhar como é que foi a rodada de ontem, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque é para o Cruzeiro, que pagou a sua dívida em pontos com a FIFA e está zerado na competição. Em Ribeirão Preto, o Botafogo bateu confiança por 2x0. Belo jogo, hein? Dois gols de Ronald. Lá em Pelotas, no finalzinho do jogo, o Brasil acabou empatando o jogo com a Ponte Preta. E a Macaca acabou amargando o resultado que não esperava, já que vencia bem perto do final da partida. Sampaio Corrêa perdeu para o Juventude. Juventude que agora é líder da competição na Série B. Esse foi o resultado que o torcedor do Bugrão não esperava. O Cruzeiro, depois de ter batido o Botafogo no Mineirão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ontem ganhou do Guarani por 3x2 e já pagou 6 pontos que tinha a menos no início da competição. O Paraná bateu o Havaí por 1x0 e o resultado, que é considerado uma zebra, o América Mineiro acabou perdendo em casa para o time do Cuiabá. Foi um resultado que o Coelho não curtiu, foi um resultado indigesto. O Figueirense empatou em 0x0 com o time do Vitória e o Náutico também, sem abertura de gols, empatou com o Operário de Ponta Grossa. A rodada se complementa hoje com o CRB e o Oeste, Chapecoense e CSA. De olho na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. O Juventude é líder absoluto, tem 6 pontos ganhos. Em segundo lugar, o Operário com 4, em terceiro, o Paraná também com 4, em quarto, o Cuiabá com 4, em quinto, o Vitória da Bahia com 4. Na sexta colocação, o Havaí tem 3 pontos ganhos. Na sétima, o Botafogo com 3, em oitavo, o CSA com 3, em nono, o América Mineiro com 3. Na décima colocação, o Brasil de Pelotas, que empatou no finalzinho ontem com a Ponte Preta. Na página número 2, vem aí o décimo primeiro colocado para você. O Oeste tem 1, jogo a menos. Chapecoense também tem 1, Ponte Preta tem 1, décimo quarto, Confiança tem 1, décimo quinto, Náutico 1, décimo sexto, Figueirense 1. Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento, mas já pagou os menos 6 pontos. E o Cruzeiro começa a pontuar positivamente a partir da próxima rodada. Na zona de rebaixamento, Cruzeiro, CRB, Guarani e Sampaio Correia. A rodada do próximo final de semana também já está pronta. E o W Sports News traz para você, América Mineiro e Operário, Ponte Preta e Vitória, Paraná e Juventude, Botafogo e Guarani, Brasil de Pelotas e Oeste de Barueri, Náutico e CRB. O destaque aí é para o jogo Botafogo e Guarani, com o Thiago Carpini correndo algum risco. Tem mais rodada para você aqui na tela do W Sports News. CSA enfrenta o Cuiabá, Chapecoense e o Sampaio Correia, Figueirense e o Cruzeiro, o Confiança, o Havaí. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai ter informações, futebol, boletins. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Nós temos programas esportivos diários e transmissão de futebol. De Botafogo, de Comercial, de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, do Santos. Inscreva-se, venha com a gente. W Sports News de Ribeirão Preto para um Brasil inteiro de audiência. Até a próxima!